Essa é uma coisa que eu comentei no Instagram e o pessoal começou a falar Ué, como é que você não gosta da cunhã se você tava torcendo pra ela e o Matheus se beijarem e ficarem aquela coisa toda? Gente, jogo é jogo, tesão é tesão Eu não misturo as coisas, entendeu? Pra que um casal jovem, um casal bonito ficar economizando desejo e atração por conta da falecida no jogo? Não, de verdade, sabe? Viúvo de gente é viva Não tem nada a ver, ela largou o cara lá dentro, ela rompeu o coelho lá dentro E quem quer conversar com ela aqui fora? E vai deixar, vai perder a cunhã por besteira, por uma coisa que já não existe mais? Se ela quiser, ela que procure, ela que lute por ele Ele não vai ficar se privando de um desejo, de toda a força da juventude deles em nome da Deniziane Me poupe, me poupe Não tem nada a ver, ela não vai ficar se privando de um desejo Não tem nada a ver, ela vai ficar se privando de um desejo